Vive na polícia, o machismo em que tarde nos prezar a qualificação feminina é vencido a cada dia, em cada nova conquista. We can do it! Nós podemos sim! Enquanto a gente está aqui se divertindo no carnaval, elas estão apóstolos para proteger a todos, seja qual for a situação. Faça chuva, faça sol. E é por isso que hoje eu vim homenagear do trio todas as mulheres, de todas as corporações do Brasil. Mulheres da Guarda Civil Municipal, Bombeiras, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária, Polícia Ferroviária, Polícia do Exército, Polícia Legislativa. Atenção meninas, isso não é um treinamento. Atenção mulheres, é a nossa vez. Atenção, formar, formar, formar! Atenção, formar, formar, formar! Atenção, formar! O hidropolitano não vai pagar, irmão.